E estamos de volta com o nosso programa Ponto de Vista aqui pela TV Câmara de Tupã, canal 34.3 e também canal 10 pela sua TV a cabo. Hoje uma honra receber aqui nos nossos estúdios o vereador Lucas Ratano, coordenador da TV Câmara, trazendo dois convidados mais que especiais, os governadores do Rotary Club Distrito 4510. O Rotary Club, que tem várias cidades, quantas cidades, governador Murilo? 38 cidades. 38 cidades aqui na nossa governadoria. Quer dizer, muito expressivo, muita gente impactada, muita gente influenciada e muitos associados. E também o Wagner Maçoca, que é integrante do clube Tupã-Vanuíri, Rotary Club Tupã-Vanuíri, fala certinho o nome, Rotary Club de Tupã-Vanuíri, pouca gente fala o de Tupã-Vanuíri, próximo governador tupãense e primeiro tupãense a ser governador do distrito, segundo morador de Tupã a ser governador do distrito. É isso mesmo, né? Exatamente. Como citamos aqui, nós tivemos o doutor Paulo Ricardo Soares, que já ocupou esse cargo, já representou o município de Tupã. Nós, agora, o segundo representante do município de Tupã e temos a honra, a grata satisfação, de sermos o primeiro tupãense nato a estarmos ocupando esse cargo. Primeiro tupãense, o primeiro nascido aqui. Junto com a Silvia, né? É o que tem que falar, né? Junto com a Silvia. Um governador sem a esposa. Exatamente. Junto com a Silvia, que vai ter trabalho para todo mundo, né? Vai ter muito trabalho para a Silvia. Com certeza. As esposas fazem um grande trabalho também junto às senhoras de Rotarianos, junto às senhoras das Casas da Amizade. E esse trabalho, ele vem realmente somar em tudo aquilo que o Rotary representa dentro do nosso distrito. Nesse segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre gestão, sobre também um pouquinho da história do Vanuiri, né? E esse impacto social que o vereador Lucas Ratano tanto sente, né? E tão bem representa em relação aos clubes. Mas falando de gestão, tem muito a ver com a governança, né? E não é à toa que é governador, né? Então, quer dizer, gerir um distrito com tantos projetos, tantas pessoas diferentes, tantas ideias, tanta diversidade, é também como se fosse administrar uma grande empresa, não é, governador Murilo? É verdade. Vou até utilizar o nome do programa, Ponto de Vista. Veja, o meu ponto de vista do Rotary, da nossa organização, é o seguinte. Hoje, nós temos que reposicionar. O Lucas mesmo falou a questão do clube de serviço. Hoje, eu falo não mais como clube de serviço. Veja, eu entendo o Rotary como uma grande corporação multinacional, da qual nós temos Rotary Clubes espalhados no mundo todo, que são filiais. E nós somos associados, nós somos acionistas dessa grande empresa. Quando a gente traz esse contexto, a gente entende melhor o que é fluxo de gestão. Empresas multinacionais nos fazem apoio e são consultores de milhões de dólares, não é pouca coisa. A PricewaterhouseCoopers é uma delas. Então, no mercado global, extremamente posicionada, e ela nos auxilia no nosso planejamento estratégico, nosso plano de ação, nossos planos de diversidade, equidade e inclusão. As ferramentas que o mundo corporativo utiliza, o Rotary também utiliza. O Rotary utiliza uma plataforma SAP, que é uma grande plataforma também global, para estruturar todos os seus processos. Então, nós temos tudo a ver com uma grande empresa privada e não mais um clube de serviço. Quando a gente fala em clube, nós temos a ideia, e incrível, nós nos divertimos enquanto trabalhamos, mas nós temos uma gestão profissionalizada já. Então, eu gosto de comparar uma empresa privada, de rotariano para rotariano, para que nós entendamos agora o nosso novo posicionamento. Quando nós viemos e estruturamos a diversidade, equidade e inclusão como um aspecto positivo para ser trabalhado, porque era necessário, nós olhamos o mercado corporativo global e vimos que essa tendência já existia. E nós estávamos fora desse contexto. E agora nós nos reposicionamos e estamos atualizados. Quando nós falamos da matriz ESG, que é a parte ambiental, social e de governança, nós temos empresas de capital aberto que somente podem investir em empresas que têm responsabilidade social, ambiental e justamente altos níveis de governança, como o Rotary. E o Rotary é a única empresa que há 118 anos troca seu presidente até o chão de fábrica todos os anos e se mantém vivo até hoje. Então, nós fazemos isso por causa da nossa estrutura desenvolvida. E aí entra a questão. Nós éramos muito bons na governança, porque nós tínhamos a prova quádrupla, é uma liderança ética, desempenhada e desenvolvida do ponto de vista pessoal, profissional e até mesmo o Rotary. Mas também nós tínhamos a parte social, que nós somos muito bons em fazer isso. Mas não o social puro, o social como ser humano, cidadania e principalmente projetos humanitários que impactam a vida das pessoas. E aí faltava um componente ambiental, que a gente não trabalhava antes. Então veio em 2021, surgiu através de análise global também de tendências, consultorias nos apoiaram, para a gente desenvolver a área ambiental. Então aí hoje, nós temos essa visão de organização multinacional, da qual nós temos uma grande responsabilidade. E a grande questão, e nós temos muita gente do mundo jurídico que vai entender. Porque eu comparo agora com uma empresa. Aí que está o ponto de vista. Veja, toda empresa tem uma função social específica, que é a geração de lucro. Perfeito. E nós, dentro do Rotary, nós temos uma obrigação também de gerar. A nossa obrigação é gerar lucro social. Essa é a única diferença. O lucro social é a transformação da vida das pessoas, é o impacto positivo e a mudança duradoura que nós causamos. É esse o produto que nós temos. E o nosso maior intuito é fomentar o ideal de servir nas pessoas. Nós pegamos só a vontade de servir. Nós ensinamos como servir de uma forma mais profissionalizada. E cada projeto nosso é uma oportunidade única para aprender novas habilidades. gestão de pessoas, gestão de projetos, gerenciamento de fluxos, oratória e várias questões que são importantes. Por isso que a gente investe no ser humano. E a gente investe na humanidade através dos nossos projetos, conhecimentos e habilidades adquiridas. Por isso que eu gosto de fazer essa comparação como uma empresa privada, reposicionando o Rotary como uma grande organização capaz de resolver todos os problemas que ela se propõe. E aí vem a grande questão. Se eu tenho um produto é o lucro social, se eu tenho uma empresa eu preciso de uma sucessão. E agora eu venho como governador mais jovem do Brasil, com 35 anos de idade, quase a idade do Pavanuí e quase a idade do Lucas, para poder servir como administrador do Rotary International e fazer essa ponte. Para que as pessoas entendam que é importante nós termos um plano de sucessão. Se você tem uma empresa grande, uma empresa familiar, é importante que você tenha um plano de sucessão desenhado, porque senão você vai ficar obsoleto e você não vai ter continuidade. E o nosso trabalho feito tanto aqui em Tupã, quanto no Distrito 4510, quanto no mundo todo, não pode parar. E aí vem uma nova geração, posso representar uma parte dela, mas tenho certeza absoluta de que o Lucas representa uma outra parte, jovem, atualizada. E nós contamos com a experiência das pessoas também que tem mais vivência, porque o Rotary é feito por todo mundo e por todos nós. Aí vem uma soca com mais experiência e vivência de vida e vem e pode dar continuidade a todo esse trabalho e esse ponto de vista interessante. Perfeito, governador, que essa explanação é bastante completa, né? E que faz a gente entender melhor por que o Rotary, por exemplo, no passado tinha suas sedes e tinha uma grande preocupação em ter espaços físicos e tal. E hoje já não é mais uma prioridade, e sim os projetos que ele executa, né? E tenha sido assim, né, Lucas? O Rotary está cada vez mais volátil na sociedade, é capilarizado, ele está mais presente, ele está impregnado nas pessoas e não só como uma estrutura, uma sede, um lugar de reunião, né? É isso mesmo, o Rotary está desde a Organização das Nações Unidas até na sua casa, quando você tem um Rotariano, um Rotaractiano, ou em uma ação que acaba ali, um projeto que traz uma mudança duradoura, como muito bem disse o governador. Porque não é a filantropia pura e simplesmente de você, às vezes, resolver um problema de maneira paliativa. É a gente conseguir, de fato, promover uma mudança que depois, até que o Rotary passar por aquele projeto, aquela mudança continue na vida daquela comunidade ou daquela pessoa. Eu lembro de, logo quando eu entrei no Rotaract, fizeram uma camiseta no Rotaract Brasil, que estava escrito que o Rotaract muda o mundo. E aí a gente fazia uma analogia dentro do nosso clube, que às vezes a gente não consegue mudar o mundo inteiro. Às vezes a gente não consegue mudar nem a cidade inteira. Às vezes a gente não consegue nem mudar nem a nossa comunidade. Mas se a gente conseguir mudar o dia de uma pessoa, e que aquele dia daquela pessoa, de alguma maneira, revele para ela um mundo melhor para ela, e que seja uma mudança que transforme a vida dela, aí sim a gente encontrou um bom caminho do porquê ser rotaractiano, do porquê ser rotariano. E é um pouco desse lucro social que muito bem disse o governador. É essa possibilidade que a gente tem de gerar essas transformações, que às vezes é um efeito dominó. É uma pequena transformação positiva hoje, que quando você olha no longo prazo, você transformou a vida de uma comunidade inteira. Então isso é um papel extremamente importante que a família Rotária, de um modo geral, faz. Como que é trabalhada essa questão da responsabilidade? Porque ser voluntário pode parecer assim, ah, eu vou doar um pouco do meu tempo, tempo livre e tal, mas não é isso. É ser voluntário de uma maneira muito responsável e organizada, né? Como é que vocês aprendem isso? Perfeito. A gente, por exemplo, o governador Maçocca foi participar de um evento realizado pelo Rotaract Clube Tupã, um outro Rotaract da nossa cidade, chamado de Dia do Convidado. O nosso Rotaract também faz, mas o último, mais recente, foi realizado pelo Tupanzão, como a gente chama carinhosamente. Tupanzão, vamos apresentar. Tupanzão, o Vanuírio. E o Caingangs. São os três clubes popularmente conhecidos assim. O Rotary Clube de Tupan, o Rotary Clube de Tupan Vanuírio e o Rotary Clube de Tupan Caingangs. Então nós temos esses três rotares e o Tupan e o Tupan Vanuírio têm seus Rotaract. Perfeito. E aí no último teve um Dia do Convidado e ali eu tive a oportunidade de palestrar do porquê ser voluntário. E em um determinado ponto da palestra, a gente patia muito na questão do comprometimento. Porque não basta a vontade de ser um Rotaractiano, um Rotariano, um Interactiano, ou a questão de participar de um projeto. Mas a gente tem essa questão do compromisso. Porque uma entidade de 118 anos, a gente depende dessa participação, desse compromisso, dessa disciplina e dessa responsabilidade. Porque é uma visão até muito interessante que o governador trouxe e até de enxergar mesmo como uma corporação. como uma empresa que eu sou parte dela e que sou dono dela também. Então não basta eu, só sou um associado, mas não estou ali vivendo o dia a dia, eu não consigo participar. Então esse comprometimento, seja ali no programa de juventude, no clube de Rotar, ou seja a nível de distrito, ou a nível de Rotar International, é extremamente importante. Então essa visão, esse ponto de vista de enxergar a responsabilidade, a participação e ter essa visão de corporação. Não é um clube que eu vou para passar o final de semana, é uma organização que eu pertenço, que eu sou parte, e que aquilo que eu faço até na minha vida pessoal, respinga também na minha imagem enquanto rotariano. Então esse cuidado que os associados, esse zelo que todos têm com a marca Rotary. Fundamental. E falando em marca Rotary, o Vanuiri é uma das marcas mais consolidadas da região, muito expressivo. 30 anos, né, Maçoca? Eu queria que você falasse um pouquinho da história da formação desse clube tão importante, que você leva no coração para a sua governadoria, com certeza, né? Com certeza. O Rotary Clube Tupan Vanuiri, nós estamos aqui falando de juventude, ele nasceu com a juventude, porque na época, rotaractianos, que pertenciam ao Rotary Clube de Tupan, na época ainda tinham o limite de idade de 30 anos, atingindo esse limite de idade de 30 anos, se organizaram, o próprio Rotary Clube de Tupan incentivou, apadrinhou e surgiu então o Rotary Clube Tupan Vanuiri, que partiu do trabalho dessa juventude de rotaracti. Nós temos no clube, ainda hoje, três associados que são fundadores do clube. Você já entregou a idade deles, né? Então, esses três associados que nós temos no clube hoje ainda, representam realmente o esteio desse trabalho da juventude, e muito envolvidos ainda com a juventude. E nós podemos dizer o seguinte, o trabalho de um Rotary Clube, ele vai muito além daquilo que, às vezes, nós, como pessoas e voluntários, podemos imaginar. Porque nós não temos a dimensão do alcance desse trabalho. Como, por exemplo, um fato que nós podemos citar, o Rotary Clube Tupan Vanuiri, no passado, ele ajudou a incentivar os primeiros passos do projeto reciclar na cidade de Tupan. Foi um trabalho elaborado ali dentro, onde se distribuía, nas residências aqui no município de Tupan, sacos plásticos de cores diferentes, orientando as pessoas para que fizessem esse trabalho de reciclagem. E dali foi se estruturando e surgiu o projeto reciclar na cidade de Tupan. Nós tivemos também um outro projeto que colaborou com aproximadamente 500 pessoas que tinham problemas auditivos. Foi uma parceria realizada na cidade de Presidente Prudente. Nós levávamos pessoas daqui de Tupan e da região que tinham esses problemas, passavam por exames, tudo. E essas pessoas chegaram a receber os aparelhos para que pudessem ter uma melhoria de vida na sua audição. Assim como nós temos agora, recente, na cidade de Marília, um projeto do distrito, junto com a FAMEMA, a Faculdade de Medicina de Marília, que também auxilia as pessoas que perderam a visão, que precisam de uma prótese ocular. É um projeto de subsídio global do distrito. O governador Murilo também está acompanhando isso. Esse projeto faz com que essa pessoa receba a prótese ocular e o quanto isso tudo significa. Pacta na vida dela. Então, o alcance de todo esse trabalho é imenso. Então, quando nós citamos que na condição de voluntário nós iniciamos o projeto, mas muitas vezes não conseguimos imaginar a verdadeira dimensão disso. Às vezes o projeto é adotado por organizações governamentais, ele caminha, ele vai embora. Exatamente. Se nós olharmos agora mais recentemente a questão da guerra da Ucrânia, a questão do terremoto da Síria e Turquia, o quanto a nossa organização, o quanto o Rotary pôde se fazer presente, auxiliando, acolhendo essas famílias e estendendo a mão em auxílio a elas, isso tem uma tamanha de uma importância para o mundo fundamental. É muito importante, Maçocca, que essa visão do Rotary é uma visão do problema local, mas com uma perspectiva da solução global. Quer dizer, você trabalha para melhorar a sua comunidade, você trabalha para melhorar a sua cidade, sabendo que aquilo que você faz ali, governador, afeta no mundo todo. E também, evidentemente, algumas ações são realmente globais, como, por exemplo, a campanha da Polio, que é um símbolo. Não tenha dúvidas. E é por isso que eu falo que tem uma frase que resume tudo isso, porque juntos nós vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmos, nas comunidades e no mundo todo. E é justamente isso. Começa da gente. E a campanha da Polio é a nossa maior prioridade externa da nossa organização. E nós, juntamente com a iniciativa global de erradicação da Polio, nós seremos a única organização a erradicar a segunda doença humana do planeta. A primeira foi a varíola, há muito tempo. E a Polio está prestes, acredito que nos próximos 10 anos aí, nós já teremos ela erradicada em função desse trabalho feito com a Fundação Rotária, a ONU, a OMS, os países integrantes e a Fundação Bill e Melinda Gates também, que apoiam os projetos do Rotary, multiplicando as nossas contribuições. Perfeito. Lucas, aqui na cidade uma grande prioridade é estender a mão para essas entidades. A gente vê a juventude focando muito nisso. Sem dúvida. Hoje mesmo, o governador Maçoca, o governador Murilo, puderam até visitar a PAI, visitar a Casa dos Velhos. Existem vários projetos, seja do Antigo Interact, dos dois Rotaracts, dos três Rotares, focado em dar esse suporte, essa assistência às nossas entidades assistenciais. E também, inclusive, fazendo projetos com o apoio do Poder Público. Nós tivemos, durante a pandemia, por exemplo, o Tupã Sem Fome, que era um projeto que juntava tanto os rotaractianos, o pessoal do Léo Clube, os meninos da Ordem Demolay, filhas de Jó. Então, essa mobilização é extremamente importante. É como eu disse, aqui em Tupã a gente tem um povo que é com vocação natural ser solidária. Uma informação importante até para os governadores, a nossa cidade, da Diretoria Regional de Saúde de Marília, foi a cidade que mais arrecadou alimentos naquele vacina contra a fome. Mais arrecadou percentual. Proporcional. Pessoas que foram se vacinar e doaram um quilo de alimento. Que era voluntário, você vacinaria de qualquer maneira. Mas que aqueles que puderam levar um quilo de alimento, levaram. E da nossa DRS, até a última informação que eu recebi, era que a cidade de Tupã foi a que levou o maior percentual de quilos de alimento. Isso mostra o que eu tenho dito aqui na entrevista. Que a gente tem realmente essa vocação solidária da nossa cidade. A TV Câmara testemunha que é expressivo. A gente acompanhou vários. Inclusive aqui, na TV Câmara, a gente tem um convênio, um termo de colaboração com um dos rotares da nossa cidade. Para que a gente possa ter aqui um programa de rotarianos. Que não é só para rotarianos, mas é que é para toda a nossa sociedade e comunidade. Que é o programa Mão na Roda. Criado pelo Dr. Paulo Ricardo, que é ex-governador. Não existe ex-governador, né? Ele era governador. E atualmente tocado pelo professor Paulo, professor da Unesp, que hoje aqui também é um dos apresentadores da nossa TV. Vem como voluntário, apresenta um programa de maneira voluntária, se deslobe e a TV Câmara dá essa estrutura para que essas informações importantes desses projetos e desses trabalhos cheguem a toda a nossa população. E quanto mais vê, mais contribui, né? Sem sobra de dúvida. E é o que eu disse no bloco anterior. Conforme as nossas marcas vão sendo conhecidas, mais credibilidade a gente tem junto com a população e junto com as empresas da cidade para abrir as portas, dar o suporte, às vezes patrocinar ou se tornar parceiro de um projeto que a gente realiza aqui no nosso município. Então, essa demonstração de prestígio que o Rotary tem na nossa cidade é fruto desse trabalho de homens e mulheres que estão lá voluntariamente se reunindo semanalmente, às vezes mais de uma vez por semana, para tocar esses projetos que ocorrem aqui em Tupã. E o ponto de vista é fantástico, né? Porque você tem um assunto, você traz olhares e o resultado final disso é muito bacana. A gente falou de gestão, a gente falou de juventude, de engajamento, grandes ações, grandes projetos, impacto social forte. Falou de história, de tradição, de fundação, de engajamento com o Maçoca. E a gente tem certeza que ficou um gostinho de quero mais, né? Para mim ficou. Infelizmente, a gente está tendo que encerrar. Governador, que honra ter o senhor aqui na nossa cidade. Leve um abraço de Tupã a todos os rotarianos, a comunidade de toda a nossa região. Tem mais quantos meses? Dois, três meses. Temos mais três meses aí. Vai dar tudo certo. E realmente, leve a nossa saudação aos associados dos outros municípios e leve essa impressão aí de trabalho, né? Essa força de Tupã para onde o senhor estiver. E volte sempre. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os telespectadores. Muito obrigado a todos vocês da TV Câmara. É um prazer imenso toda vez que eu venho aqui. E eu tenho certeza de que eu quero voltar novamente. Isso aí. Maçoca, de casa, né? Você é de casa. Com a Silvia, com o Kleber. Os estúdios da TV Câmara estão sempre abertos. Nós temos certeza que pela distância geográfica ser menor, você vai ser mais cobrada estar aqui do que o próprio governador Murilo. Com certeza. Então é uma alegria entrevistar vocês, fazer esse bate-papo sobre o Rotary, que é tão bacana. Muito obrigado, viu, por esse momento tão agradável. Nós que agradecemos a disponibilidade da TV Câmara por sempre se colocar de portas abertas para não só o Rotary Clube Tupã-Ranuíri, mas a todos os clubes do município de Tupã, para que nos apoiem sempre nesse trabalho, nesse engajamento. Temos muito o que agradecer e também fortalecer para vocês o convite para que estejam junto conosco em algumas das reuniões do clube e que possam também conhecer em loco a maneira pela qual nós tratamos e lidamos e falamos dos assuntos da nossa comunidade. Fica também o convite para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Lucas, vereador Lucas Ratano, imbuído dessa autoridade de vereador, mas sempre com uma simplicidade e uma comunicação tão direta com a gente. Nosso muito obrigado por coordenar a TV Câmara de maneira tão eficiente e trazer para a gente, trazer para o nosso estúdio convidados tão especiais. Eu que agradeço, Carlinho, você, Claudemir, que está ali no nosso aquário de edição, ali já cuidando do nosso estúdio, o Jonathan que cuidou da parte da transmissão e das partes das câmeras. O Ulisses ali também. O Ulisses que está aí na assessoria sempre correndo, o presidente Kleber, o Silvio que está aqui nos nossos bastidores assistindo a entrevista em primeira mão, o governador Murilo que está visitando a nossa cidade, o governador Maçoca que agora vai representar a nossa cidade no distrito inteiro. Então a gente fica muito feliz de estar cercado de gente que está aqui dando o seu melhor, fazendo o seu trabalho para levar para você a audiência da TV Câmara de Tupã, sempre informação de qualidade, relevante e mostrar sempre as coisas boas que acontecem aqui. Tupã sendo prestigiado com a visita do atual governador e prestigiado também de ter sido capaz de eleger um tupãense para coordenar e governar o nosso distrito ao longo do próximo ano. Então a gente fica muito feliz de receber todos vocês aqui na TV Câmara, deixar sempre a TV Câmara de portas abertas porque a gente sabe o trabalho que o Rotary realiza aqui no nosso distrito. Então sempre que tiver um projeto em andamento, uma informação importante a ser divulgada, saiba que vocês têm um parceiro na cidade de Tupã para poder divulgar esses projetos. Muito bem. E agradecendo, renovando o nosso agradecimento à nossa equipe técnica e principalmente a você aí de casa que prestigiou a transmissão da TV Câmara, prestigiou o Ponto de Vista, mais uma edição do Ponto de Vista. Nós vamos ficando por aqui e você continua com os nossos programas, sempre repercutindo temas relevantes para a comunidade de Tupã. Muito obrigado pela audiência, pela companhia conosco e continue ligado na TV Câmara de Tupã, canal 34.3, uma TV a serviço da população. E aí